Um novo momento dos fóruns permanentes após 15 anos de sua criação pela Coordenadoria Geral da Unicamp. A série de eventos aberta ao público passa a integrar as ações da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Com ampla interação com a sociedade, os fóruns têm a proposta de abordar temas contemporâneos e de forma interdisciplinar. Agora ela faz parte de um ambiente que tudo é compartilhado. Então, o administrativo da Preac passa a ser compartilhado com todos os outros organismos que compunham antigamente a Preac. E juntamente com os museus, isso fortalece um pouco mais a nossa atuação. A novidade também envolve a venda de livros durante os eventos. A editora da Unicamp é parceira com a exposição de obras próprias e de outras instituições. A escolha dos livros e autores segue a temática de cada fórum. Cada participante passa a ganhar um marca página com logos comemorativos dos 35 anos da editora e dos 15 anos dos fóruns. Com ele, o desconto é garantido. Não só os professores, docentes, mas também funcionários e alunos da universidade também tem esse desconto de 40%. É só ele entrar no site da editora e se cadastrar no PEP, que é a estande do professor, ou ele se cadastrar na hora da compra mesmo em uma das nossas livrarias, que uma fica no IEL e outra na BC. Mas esses 40% são só dos livros da editora da Unicamp. Os outros de outras editoras podem ter um descontinho, mas não é 40%. Muitas vezes a gente não tem conhecimento, até mesmo internamente, dos livros que estão disponíveis pela editora. E nesses eventos, como muitas vezes ele é muito específico em algumas áreas, a oportunidade de trazer para esse público uma nova literatura, ou incentivar livros que a gente acha que é importante, eu acho que é uma ação válida.